Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Agora o pessoal vai entregar a premiação do atletismo, quem ganhou o primeiro, segundo e terceiro lugar. Então você que acompanha a TV Vaqueira vai ver, é aí a entrega aos atletas, os atletas que estão ali. Vamos para a categoria, quem está com a tegazinha roxa, categoria feminina. O pessoal aí ganharam a corrida, se colocaram o melhor aí na corrida, o amigo Francisco Calírio de Verdejante. E eu convido para receber o troféu, ela que ficou na terceira colocação, Aparecida Maria. Olha o pessoal aí, feminino, ficou na terceira colocação, nessa corrida. Percorreu em 33 minutos e 58 segundos. Parabéns para a Aparecida Maria. Vai receber o troféu das mãos do prefeito do nosso município, Arondo Tavares. A menina aí que foi a terceira colocada, ela que foi a terceira colocada, está ali, ó. Está sabendo ainda a mão do prefeito de Verdejante, Arondo Tavares. Correu e ainda veio dançar na aeróbica. Parabéns, Aparecida. Terceira colocação, 33 e 58 segundos. Vou mostrar daí, terceiro lugar. Terceiro lugar, vamos ver aí, vai ser chamado, daqui a pouco, chamado... Recebendo também a medalha de participação. E vamos a mais uma do pódio. Eu convido, ela que ficou na segunda posição, Ruth Alexandra. Ela ficou na segunda, só... Seu tempo foi de 31 minutos e 36 segundos. Parabéns, Ruth, ficou na segunda posição. Dorival Gondinho, o prefeito Arondo Tavares, entregando o troféu. E vamos para o primeiríssimo lugar. Ela que faz parte do núcleo de cidadania de adolescência do nosso município, do NUCA. A Maria Onice. Primeiríssimo lugar. Realizou o percurso em 26 minutos e 45 segundos. Parabéns, Maria Onice, por toda a garra, toda a dedicação. Vamos entregar a medalha de participação. Recebendo nesse momento o troféu, mais que merecido, o primeiríssimo lugar. Vamos mandar para a recife. Vamos mandar, vamos incentivar os jovens. E faz parte do núcleo de cidadania de adolescência do nosso município. Vamos agora a mais uma categoria. Entregar premiação, entregar troféu. A categoria de 14 a 25 anos. Convido para receber o troféu. Ele que ficou na terceira colocação. René Alves. Realizou seu trajeto em 34 minutos e 10 segundos. Parabéns, René. Recebendo o troféu do secretário de educação, Éder Tavares. E a medalha de participação. A pessoa aí recebendo seus troféus, né? Convido agora o segundo colocado. Corrida de futebol. Corrida de futebol. Na cidade de Verdejante. Realizou o percurso em 33 minutos e 16 segundos. 60 anos de emancipação. Parabéns, Gleison. Pessoal aí recebendo sua premiação aí pela corrida, né? Os jovens. Não sente o Correio, né? Muito bem. Sente o Correio representando hoje a nossa Maradona. E agora em primeiríssimo lugar, Cícero Lucas. Realizou seu percurso em 32 minutos e 15 segundos. Mas quem merecia no primeiríssimo lugar, recebendo a medalha de participação e o troféu, a primeira-dama do nosso município e também secretária de ação social, Igrandeide Alencar. Parabéns, Lucas. O pessoal recebendo a premiação, a gente registrando. Então você que é de Verdejante, que quer ver quem foi que ganhou os prêmios nessa... E vamos a mais uma categoria de 26 a 36 anos. E quem conseguiu ganhar em terceiro lugar? Antônio Francisco da Silva. Em 37 minutos e 55 segundos. Esse foi o tempo do Antônio Francisco da Silva. E ficou na terceira colocação e recebe a sua medalha de participação e o troféu da secretária de saúde, Nayara Cristina. Aí o Francisco ali ganhou em terceiro lugar na categoria dele, né? A categoria de 32 anos de idade. Parabéns, Antônio Francisco. Vamos ver aí, a gente tem o pessoal aí. 37 minutos e 56 segundos. Em primeiro lugar geral da corrida, né? Foi o Francisco. Em segundo lugar, Maxiano Marcílio da Silva. Realizou seu percurso em 36 minutos e recebe o seu troféu. E a medalha de participação do secretário de recursos hídricos, Valdir Bezerra, também ex-vereador. Parabéns, Maxiano Marcílio. Muito preparo físico, rapaz. Parabéns. Entrega aí da premiação, né? Daqui a pouco a gente... Em primeiríssimo lugar, Cleilson Francisco da Silva. Olha o tempo, rapaz. 26 minutos e 30 segundos. Vem colocar o seu troféu, hein? Ele que correu muito bem. A primeiríssima posição, Cleilson Francisco da Silva, é do Agico Torto. O ciclo Agico Torto é o primeiro do prefeito Arudo Tavares. Terceiro colocado, ele foi do geral aí. É o terceiro colocado. E agora tem aí o pessoal, né? O segundo e o primeiro. A gente vai mostrar aí a todos vocês que acompanham a Cava Joás, TV Vaquira. Direto de Verdejante, em Pernambuco. Foi. Agora, iremos divulgar os ganhadores da categoria de 37 e mais de 37 anos. E na terceira posição, ele, Antônio Aderval da Silva. Realizou o seu percurso. Foi o segundo. 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 Calma, universitário. Só realizando a correção aqui por conta da ficha. Em terceiro lugar é Fábio Renan Silva Gameiro. Ele fez o tempo de 27 minutos e 46 segundos. Parabéns, Fábio Renan, recebendo aí o seu troféu e a medalha de participação. Foi o terceiro lugar aí do... Recebendo aí. Pode, pode ir. Recebendo aí o... Então, essa é a premiação da corrida, viu? Premiação da corrida. A corrida que teve hoje pela manhã aqui na cidade de Verdejante, em Pernambuco. É entrega. Então, pessoal, tá ali. Na segunda colocação... Antônio Aderval da Silva. Agora sim, Antônio. Foi corrigido. Parabéns pela participação. Fez o tempo de... Foi o segundo. Colocado ele aí no... 26 minutos e 40 segundos. E vamos mostrar aí o... Parabéns ao nosso amigo Antônio Aderval. Vamos mostrar aí o... O primeiro colocado. Então, vocês que estão acompanhando a TV Vaqueira, vai acompanhando esse trabalho hoje aqui na cidade de Verdejante. A TV Vaqueira fazendo aí, mostrando um trabalho... Parabéns mais uma vez, Antônio. É a premiação da corrida, né? E em primeiro lugar... Muito bem. Em primeiríssimo lugar... Tempo recorde... 24 minutos e 32 segundos. No primeiríssimo lugar, Francisco de Lima, na categoria de 37. Francisco de Lima, ele correu muito bem. Correu as três voltas na frente. E foi bem rápido o percurso que ele fez. Mais um troféu para colocar... É, realmente. Está bem pelo que é lá do... A parte do mundo é em casa. O mais uma conquista. Hoje no dia D. Dia D de saúde. Dia D de esporte. Ah, eu estou bem pelo que é. E agora... Adorei. Recebendo o troféu das mãos do prefeito Arundo Tavares... Aí, pessoal, em primeiro lugar... Um abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando... Segretário do Governo Municipal do Rio de Janeiro. Todos os treinados, vamos registrar esse momento com todos. É, ele que... Todos que ganharam o troféu... E foi aí o primeiro... Podem subir aqui ao palco para registrar esse momento. De todas as categorias. O pessoal agora vai se reunir, né? Podem subir. Vamos fazer um conto. Para a gente postar nas redes sociais e no site da Prefeitura de Verdejando. Para a galera acompanhar e ver o que está acontecendo na nossa cidade. As festividades de 60 anos de Verdejante. 60 anos de história. De muito trabalho. Muitas ações e dedicação. É um governo de todos. Ai, gente, todos os... Tu é pequenininho, Mardorinho, vem cá. Todas as pessoas que... Muito bem, é a ideia. Todas as pessoas que... Ganharam aí o troféu. É, ganhado aí... Pode se aproximar. Um, dois... Agora aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo levanta e dá um gritinho aí, bora. Um, dois, três, bora. Aê, gente. Um abraço. Aê, Tiva, já tem ouvido. É, me dou a entrega. A gente vai... Parabéns a todos que participaram da competição. Abraço.